Ó, deixa eu ir com o Pedro ao vivo na 445, temos novidades sobre a carreta tombada lá do local, Pedro Marconi me chama, pra você que tá chegando agora no Cidade Alerta, finzinho de tarde, uma carreta carregada de produto de rejunte ali, não é? De matéria-prima de tinta, tombou, olha o estado dessa carreta, temos a marginal interditada, temos a rodovia com parte da pista interditada e o Pedro Marconi com as informações do motorista, Pedro. Sim, Buganzo, motorista, um senhor de 65 anos, ele foi levado para a UPA do Jardim do Sol, com escoriações pelo corpo, né? Também muitas dores nas costas. Aqui ao meu lado está o Sargento Brigo, que gentilmente nos atende ao vivo no Cidade Alerta e vai dar mais informações em relação a esse acidente. Sargento, o motorista, ele ficou consciente, mas teria informação que ele estaria um pouco confuso. Ele chegou a relatar o que aconteceu, uma boa noite pro senhor. Na realidade, quando nós chegamos, ele já tinha sido retirado pelo pessoal da ambulância. Mas, assim, do que a gente viu de longe, ele estava bem, estava bem tranquilo, tanto que foi encaminhado para a UPA, sem lesões aparentes, só algumas contusões. Eu não consegui conversar com ele, então ele não disse, de fato, o que aconteceu. E aqui, Sargento, se não fosse o guarda-reio, o final da história poderia ter sido bem pior. Com certeza, porque foi uma curva em cima do viaduto aqui no Trevo de Irerê e é bem alto aqui, né? O caminhão poderia ter caído lá para baixo, poderia estar passando alguém e a coisa ter sido pior. E aí, Sargento, nesse tipo de situação, como é que faz para retirar essa carga tombada? É bombeiro, polícia? É a própria empresa? Não, é a própria empresa que já está se empenhando aqui, já está correndo atrás do pessoal e vão fazer a limpeza do local. Até eles estão torcendo para que não chova, porque se chover, o produto fica molhado, fica difícil de fazer a retirada. Enquanto está seco, conforme eu conversei com o responsável, fica bem mais fácil. Sargento, muito obrigado pela atenção. Então, está aí, Buganza, fala do Sargento Brigo, dando mais detalhes para a gente em relação a esse acidente. E, Buganza, atualizando em relação a esse produto. Inicialmente, tinha informação, como nós dissemos, na abertura do Cidade Alerta, que seria produto de rejunte. Mas, na verdade, Buganza, é um produto químico chamado de sulfato de cromo. É um produto que é utilizado para ajudar a dar cor no couro de boi. Então, é um produto químico e não a questão de rejunte, como havia essa primeira informação no começo do programa. Tá certo, Pedro. Obrigado pelas informações em cima do local, trazendo a notícia.